Jovem Pan Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi destaque em nossa programação Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque ao longo da nossa programação Na segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro confirmou a efetivação de Eduardo Pazuello como titular do Ministério da Saúde Após quatro meses como interino no cargo A posse ocorreu na quarta-feira A solução definitiva virá com a vacina e as medidas já estão sendo tomadas O senhor presidente assegurou por meio da medida provisória a compra de 100 milhões de doses de vacina em parceria com a Fiocruz Além disso, estamos participando de outras iniciativas na mesma direção Negociando também nos fóruns internacionais para ampliarmos nosso leque de possibilidades Estamos cientes de que não podemos colocar todos os nossos ovos numa cesta só Presidente Bolsonaro, quero usar este momento em que me honra com a efetivação no Ministério da Saúde Para agradecer ao senhor presidente da República por mais este gesto de confiança Sim, confiança, um desafio permanente, um sentimento nobre Recebo a efetivação no cargo de ministro do Estado de Saúde com respeito e compreendo a enorme responsabilidade que isso representa E mais, com a liberdade para que avancemos com as ações que já estão sendo tomadas E com as mudanças necessárias para garantir um serviço de saúde De excelência para todos os brasileiros Para todos os brasileiros Me comprometo a buscar alcançar o que todos esperamos da área da saúde Efetividade, universalidade, transparência, dignidade e respeito aos recursos públicos E também discursou na cerimônia o presidente Jair Bolsonaro, acompanhe Eu confesso que é menos complicado ser presidente da República do que ministro da Saúde A sua responsabilidade, Pazuello, é enorme Eu quero agradecer por você ter aceito este desafio Começamos 19, o Ministério completo Lamentavelmente, no corrente ano Fomos, juntamente com o mundo, surpreendidos com o vírus E desafios apareceram Eu não sou palpiteiro Eu converso com os meus ministros E na maioria das vezes de forma reservada Onde nós procuramos nos acertar Com o ministro da Saúde anterior Nada foi resolvido nas nossas conversas E eu aprendi No meio militar E vale para todos nós Que pior que uma decisão mal tomada É uma indecisão Nós tínhamos que fazer alguma coisa Para conter as mortes que se aproximavam De pessoas vitimadas pelo vírus O primeiro problema Com o primeiro ministro Foi a questão da Nossa conhecida Hidroxicloroquina Eu aceito Mesmo sendo médico Qualquer crítica a ela Mas por parte das pessoas Que possam apresentar Uma alternativa para a mesma Hoje Estudos já demonstram que Por volta de 30% das mortes Poderiam ser evitadas Caso De forma precoce Fosse ministrado A hidroxicloroquina A decisão não foi da minha cabeça Resolvi apostar Como se fosse um jogador Com o Ernesto Araújo Conversamos com alguns embaixadores Do mundo todo Porque na África O número de mortes era pequeno Naquela época A Anvisa americana FDA Estudava isso aqui Se não tivesse um mínimo de indício Não ia estudar Acredito que nós ousamos Particularmente Comecei a defender A hidroxicloroquina Calcado também Nas experiências de médicos Pelo Brasil Que apostavam nela E tinham uma resposta Através da sua observação Não consegui Impor Ou propor A sugestão Ao então Ministro da Saúde De retirar do protocolo Que o tratamento Com a hidroxicloroquina Deveria ser ministrado Apenas Quando o paciente Estivesse em estado grave Nada mais justo Nada mais sagrado Nada mais legal Do que um médico Na ponta da linha Decidir O que vai aplicar Em seu paciente Na ausência De um remédio A efetivação de Pazuello No Ministério da Saúde Foi analisada Em Os Pingos nos Is Muito bem Começo com você então Zé Maria Queria tua primeira avaliação A respeito dessas falas Do novo ministro da saúde O general Pazuello Que falou ali Da importância da vacinação Da busca do Brasil Por uma vacina E do presidente Jair Bolsonaro Que aproveitou ali Até para alfinetar O ex-ministro Mandetta Né Zé? Pois é Eu tenho até novidades Sobre isso Olha Vitor O general Eduardo Pazuello É da ativa Ele é da arma De intendência Que é uma especialização Do exército Exatamente em Fornecer meios Né? Um soldado Num front Ele precisa De armas Munição Água Comida Né? E local Para dormir E movimentação E quem faz isso É exatamente Em tendência Eu aprendi A valorizar Cada um Com a sua função E o Pazuello É um especialista Exatamente nessa função De distribuir E a regimentar Forças E foi o que ele fez No Ministério da Saúde Logo no início Ali do Do Nelson Taixe O presidente Jair Bolsonaro O colocou Como secretário-geral O secretário-geral De um ministério É o O cara que resolve E o ministro fica Para definir ali Pontos políticos Fazer avaliações Políticas E decisões É macro No ministério Quem pega No dia a dia Ali O chamado Boi pelo chifre É o secretário-geral Ele que administra A máquina Ele se deu bem Ali de início E depois virou Interino A interinidade Talvez uma das mais longas Daqui da esplanada Dos ministérios E durante esta Interinidade Como ministro Ele distribuiu Respiradores Distribuiu Equipamentos De proteção Individual As EPIs Para médicos E profissionais De saúde Atendeu A demandas Do Brasil inteiro De prefeituras Governos E fez um plano Muito importante Aí está a novidade Para a vacinação Aqui no Brasil Eu sei Fiquei sabendo De uma reunião Que aconteceu No Palácio do Planalto Com os chamados Ministros da Casa Onde ele mostrou Ao presidente Jair Bolsonaro Que no final Do mês que vem Já terá A vacina pronta Isso foi o que ele disse E começará A vacinar Os profissionais De saúde Nada mais normal Esses foram As vítimas Desde o início Da Covid Então Essa é a novidade E o presidente Está agora Apostando Na vacinação E já indica Que os tempos Da cloroquina Ficam para depois Esses tempos Vão ficar Para trás Porque agora É o tempo Exatamente Da vacinação A cerimônia No Palácio Do Planalto Foi cheia Todos de máscara E tal Mas foi muito cheia E mostrou ali Várias pessoas Estive olhando ali Várias pessoas Que já tiveram Covid Inclusive os presidentes De todos os poderes O cerco Já se fechou Aqui na Praça Dos Três Poderes Presidentes Da República Do Supremo Da Câmara Senados Todos tiveram A Covid Então Esse é o momento Em que Eduardo Pazuello Chega Ao cargo De ministro De Estado Da Saúde Eu entendia Essa posição Do presidente Jair Bolsonaro Em colocá-lo Sempre como Interino Porque ele seria O ministro Da pandemia É o ministro Que precisa fazer A coisa andar E fazer Essa locação De equipamentos E tal E fazer exatamente Esse trabalho Que ele sabe Muito bem E aí depois Da pandemia O presidente Indicaria então O ministro Da área Seria um médico Alguém afeito A políticas públicas De saúde Porque haverá O pós-pandemia Uma nova situação E demandaria Um conhecimento Mais específico Com essa posse O presidente Dá a impressão De que vai continuar Com o ministro Pazuello Outra novidade É que há uma pressão Na caserna Para que O ministro Passe logo Para a reserva E assuma de vez A sua atividade Política Como ministro De Estado Pois é né Fios E a gente viu ali O presidente Jair Bolsonaro Criticando muito O ex-ministro Da Saúde Luiz Henrique Mandetta E mais cedo Até saiu uma informação A respeito Do uso de máscaras Confirmando a importância Do uso de máscaras Pela população Um estudo Da Universidade Da Califórnia Que afirma Que o uso Das máscaras Pode fazer com que A pessoa Entre em contato Com uma carga viral Menor Ou seja Com isso Muita gente Só pelo uso Da máscara Pode ter ganho Imunidade Adquirida Imunidade Contra o coronavírus Mas lá atrás O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta E a própria OMS Organização Mundial Da Saúde Diziam que não Que a máscara Só deveria ser usada Por profissionais Da saúde E por pessoas Que estivessem Com sintomas Do coronavírus Então isso vai se provando Uma decisão equivocada E justificando As críticas Do presidente Bolsonaro É, o Pazuello Houve muita crítica Nesse período Por conta da interinidade Dizendo que o Brasil E os de má fé Os que querem politizar tudo Dizendo que O Brasil ficou aí Meses Sem ministro da saúde O que não era verdade Tinha alguém na função Mas O status Era interino O Brasil Esteve sem ministro Da saúde Na gestão do Mandetta Ali sim O Brasil estava Sem ministro da saúde Porque O ministro Que transforma Seu cargo Num lugar de comício Num momento De pavor Da população Como você assinalou Agora A questão da máscara E várias Outras questões Tem aquela diretriz Também Que era a recomendação Na gestão do Mandetta Que era chegar O doente Só correr Ao hospital Quando os sintomas Estivessem Em estado Agudo O que era Uma diretriz Absolutamente Equivocada E eu nem vou Assim Em relação a essa diretriz Por exemplo Não vou dizer Também De má fé O Mandetta Atentou contra a saúde A única realidade É que não se sabia O que era melhor fazer E foi se aprendendo Durante a pandemia Algumas coisas Outras ainda não se aprendeu Só que o Mandetta Só que o Mandetta Não teve a sua humildade Ele não teve a humildade De dizer De esperar Para colocar Diretrizes Mais consistentes Em relação A terapêutica Da cloroquina Por exemplo Ele saiu logo Politizando Então O que aconteceu O Mandetta Virou Um ministro De oposição O Mandetta Percebeu Que o presidente Era contra Essa ideia Do trancamento Total Que ele considerava Que deveria se começar Pela proteção Aos vulneráveis E Eventualmente Ir avaliando E corrigindo isso O Mandetta Percebeu isso Ele tinha Essas Motivações Políticas Que agora Estão claras Ele se apresentando Como pré-candidato A presidente E usou isso Para virar Um ministro De oposição Uma figura Ridícula Patética Para não dizer Gravíssima Em relação Ao posto A responsabilidade Que ele tinha Então ele ficou lá Fazendo Jogando pedra No Bolsonaro No cargo Usando ali A imprensa Para falar Pelos cotovelos O que não sabia E eu estou falando Do Mandetta No dia da posse Do Pazuello Porque esse é o contraponto O Pazuello Eu acho Que foi efetivado Por conta De Objetividade Descrição E lealdade As três coisas Que faltaram Ao Mandetta O Nelson Taixa Eu não sei Porque ele passou Tão rápido Ele parece Ter tido Razões pessoais Mas eu Não sei quais foram Não sei o que ele Foi fazer No ministério Mas Enfim Também não saiu Tentando provocar Crise Mas a passagem Rápida dele Foi Um combustível Para crise Porque É isso aí Mais uma troca De ministros Eu lembro Falar só rapidamente Também Do Nelson Taixa Com todo respeito Eu nem conheço Mas No discurso De despedida Que ele foi Muito Respeitoso Não tentou Fazer aquele Teatro Bizarro Que o Mandetta Fez Na saída Se abraçando Com todo mundo Fazendo quase Que uma festinha Dentro do ministério Jogando As favas Todo o protocolo Que ele tinha passado Um mês ali Praticamente Recomendando Ninguém toca em ninguém Ele se abraçando Com todo mundo Uma figura Realmente Eu não consigo nem ver Aquelas imagens Que É uma coisa Muito revoltante E o Nelson Taixa Na saída Disse que Era com muita honra Que ele colocava No currículo O cargo de ministro Da saúde Mas eu acho Que não é pra isso Não é pra isso Não é essa A função Não é essa A missão Você passar pelo cargo E sair com aquele título Ele não tem o título De ministro Ele não pôde ficar Não sei Acredito que tenham Sido razões consistentes Mas aí Eu falo disso Porque a gente fica Naquela questão Do servidor público Em relação A sua própria biografia Que a gente viu O Sérgio Moro Também falando tanto Tem uma biografia E não é Nada disso Nada disso Então Eu acho que o presidente Bolsonaro Ele Ele espera Na questão militar De fato Você não pode Achar Que também As forças armadas Irão prover Todos os servidores Para cargos civis Mas eu acho Que o presidente Bolsonaro Ele espera Ali da Da linha Da doutrina Militar Um pouco Desse espírito Público O espírito De servir Que de fato Tem também Os maus militares Que Que se desviam A gente sabe A gente sabe Que os ciclos Da vacina Da formação Da produção Das vacinas São ciclos Longos Não há certeza No horizonte Eu acho Que devia ser Mais cuidadoso Ele foi muito Afirmativo Em relação a isso E acho Que tem outras Coisas a fazer Como diretrizes Por exemplo De vida Em sociedade O país Está sem diretrizes Vai um juiz Trabalhista Dá uma decisão Proíbe escola Por que não O ministro da saúde Ali com o aparato De conhecimento Já que a OMS Não existe A OMS Virou um circo Os governadores Politizaram Quase todos A situação E tomam decisões Também sem critério Algum Tudo bem que o STF Retirou do governo Federal Prerrogativas Mas o ministério Da saúde Pode sim Ter mais presença No sentido De começar A tentar trazer Diretrizes De convivência Social Dentro de uma pandemia Que trouxe Tanta incerteza Oceana O Zé Estava falando Do ministro Pazuello Quando era secretário Dentro do ministério Da saúde E é o hands on É o mão na massa E como a gente fala No esporte Zé É o famoso Treino é treino Jogo é jogo E é muito bom Ver que hoje Nós temos É confortante A gente saber Que nós Hoje Temos um ministro Da saúde Que já Teve No treino E no jogo Não é aquele Não é aquele Que está chegando Ali De repente Numa substituição Rápida Sem ter participado De todo o contexto De treinamento E de jogo Quando está valendo Então Eu Vou repetir Vitor O que eu falei Ontem Sobre a conduta Que eu espero Não apenas Do ministro Pazuello Mas como uma Cidadã americana Também É o que nós Esperamos aqui Do CDC É uma postura Onde não tem Problema nenhum Dizer que Alguma Medida Ou alguma Eficácia Ou algum Protocolo Ou algum Resultado Ainda é incerto Porque até hoje A gente viu Praticamente No mundo inteiro E começando Pela OMS Uma Um movimento De De tiranetes Tanto da Da OMS Quanto de governadores No Brasil Governadores aqui Nos Estados Unidos Também Onde A certeza Absoluta Sobre tudo Era colocada De uma maneira Para a população E para a sociedade Como se aquilo Fosse Bater o martelo Naquela notícia Ou naquele resultado Não A máscara O uso de máscaras Evita 100% O contágio Um mês depois Não Não é bem assim Então Eu espero Uma Uma Transparência Do ministro Pazuello Em relação Ao que nós Não sabemos Porque Nem nós Nem Nem governos Nem ninguém Ainda Porque é uma pandemia De proporções Históricas E eu acho E eu acho que a gente Tem que caminhar Com segurança É muito mais seguro Uma população Acreditar A sociedade Acreditar Em governantes Que simplesmente Olha É uma pandemia É uma pandemia É uma pandemia De proporção histórica Estamos avaliando As opções Os resultados A eficácia Do que simplesmente Usar Como vem sendo usado Dessa pandemia De uma maneira Muito política E usar Terrubadas Mas aquelas Previdenciárias Em nota Se ficou Como absurdas As multas As igrejas E disse Que se fosse Deputado Ou senador Votaria Pela derrubada Do veto O assunto O assunto foi comentado No Morning Show Muito bem Bora debater Esse assunto Em relação ao veto Presidencial Sobre essa dívida Bilionária Das igrejas Zé Pergunta direta Para você A bancada evangélica Ficou satisfeita Ou não Com esse veto Ela foi avisada Com antecedência Não ficou satisfeita Mas entendeu O processo O presidente Foi convencido Pelo argumento De que poderia Incorrer em crime De responsabilidade Este é um projeto Que trata Do pagamento De precatórios Os deputados E senadores Então colocaram Esse contrabando Esse jabuti Perdoando quase Um bilhão de reais De débitos De empresas De empresas Ligadas A igrejas Isso não está bem explicado A constituição Garante a isenção tributária As igrejas Mas há dúvidas Sobre até onde vai A extensão Desta isenção Algumas empresas Têm ônibus Algumas têm Empresas de turismo Outras têm Bancos Televisão Então assim Fica muito complicado O congresso inteiro Votou a favor Só o pessoal É que foi contra Esse processo A novidade aí É que o governo Prepara Um projeto Para regulamentar Certinho Até onde vai Essa isenção tributária Que a origem Era para os tempos Acabou sendo estendida Para empresas De igrejas Aí é muita extensão É muito perdão Muito bem Joel Qual que é a sua avaliação Sobre essa decisão Tomada pelo presidente Bolsonaro Paulo Corre em alguma Impopularidade Mas fez a coisa certa Me preparei Já inclusive fiz Post a favor dele Nas redes sociais Vim aqui para o Morning Pensando no Morning Dizendo Não Amanhã O Adriles Até vai ficar surpreso Eu vou elogiar A medida do presidente Eu vejo que não O próprio presidente Faz um post De rede social O próprio presidente Faz um post De rede social Dizendo que ele só votou Que ele só Que ele só vetou Aquele perdão Bilionário Por uma questão técnica Mas que ele recomenda Ele sugere Que os deputados Derrubem o veto dele Ou seja Uma jogadinha ensaiada Para inglês ver Bolsonaro Assim você não me ajuda Deixa eu te elogiar Uma vez E aí Adriles e Jorge Foi um presente divino Para Bolsonaro O fato de que ele Poderia incorrer Em crime de responsabilidade E abrirem contra ele Até um processo De impeachment Se ele não vetasse Esse perdão Eu já disse aqui A César O que é de César A Deus O que é de Deus É uma frase complicada Porque o que é de César Também é de Deus Imposto É para gente mais pobre É para gente Para serviços De segurança pública De educação De saúde Ou seja Quando uma igreja Está pagando imposto Está exatamente Oferecendo dinheiro E serviços Ao rosto de Deus Que é o rosto Dos mais necessitados A gente sabe Que isso é uma utopia De vez em quando Tem um certo desvio Mas o Bolsonaro Eventualmente Se ele incorresse Nessa sanção Ele poderia ser processado Inclusive deposto Então eventualmente Política é o que Maquiavel diz ter sido E não que São Francisco Jacinto de Assis Gostaria que fosse Meu bom Joel Imagine você No lugar do nosso Querido presidente Sabendo que você Necessita Desesperadamente De apoio Ter o STF Contra você Gente no legislativo Contra você A mídia inteira Contra você Você vai fazer o que Você vai fazer o que Você vai fazer uma medida Impopular e vai dizer assim Não vou Vou vetar E vou contra o Congresso Eventualmente ele cairia Na mesma sanha De ingovernabilidade Que ele já estava entrando Então o que ele fez Ele não perdoou Ele fez uma atitude correta Mas fez um discurso De aceno Para louvar Algum tipo de apoio Agora se o Congresso Que tem autonomia Vetar ou não A questão é do Congresso Não é do presidente O presidente recebeu Volto a dizer Um presente divino Que é a possibilidade De processo Então ele fez a coisa certa E fez um discurso Meio esquivo Para agradar a sua base Isso é política Você não pode dizer Tudo o tempo inteiro Que você pensa Infelizmente É um problema Da democracia A democracia tem mais virtudes Que problemas Mas dizer a verdade O tempo todo Você estando no executivo Joel Pedro da Fonseca Não funciona Pode deixar Ninguém aqui está querendo Um presidente Que só diga a verdade Mesmo porque daí Esse aí estaria tão distante Que não teria nem como Começar essa conversa Mas sabe o que eu quero saber Tudo bem Não vai ter o perdão Das igrejas Eles vão ganhar O bilhãozinho deles ali E vão ficar isentos De impostos De certas contribuições Daqui para frente Provavelmente é o que vai acontecer Porque é o que o Congresso queria O presidente está estimulando O Congresso Inclusive a fazer isso Sempre que chega Uma demanda É um bilhãozinho Aqui Ah um bilhão Ia fazer diferença Um bilhão Só não muda Não muda o jogo Das contas públicas A gente está falando De centenas de bilhões De reais De buraco Em nenhum momento Eles estão dizendo O seguinte Olha As contas do nosso país Já estavam Quebradas Já não dava Já não dava para manter A situação que estava Vai aumentar Os gastos Para os anos Seguintes Com Renda Brasil Com Fundeb Com outras coisas De onde é que vai Sair o dinheiro Em algum momento Governo E Congresso Vão ter Pensar Fazer coisas Impopulares Em algum momento Eu tenho que dizer Olha Infelizmente A gente sabe Que isso aqui O povo gosta A gente sabe Que pega bem Mas não vai dar A gente vai ter que cortar Até agora Isso não começou A acontecer Está ficando grave Está todo mundo olhando E ninguém é bobo No mercado As pessoas estão vendo E dizendo Olha Em algum momento O Congresso Em algum momento O governo Vão ter que me dizer De quem vocês vão cortar Já não foi das igrejas Joel Você está sendo Muito distópico Só na reforma administrativa Que foi um paliativo Que foi menos Que a gente gostaria Vai ser quase Um trilhão De economia Nos próximos 10 anos Então eventualmente Há algum tipo De gargalo Que está sendo Alargado Calma Vamos ver O que eu te dou Também concordo Pernamente em essência Com você Esse bilhãozinho Quem fala em rigor fiscal Realmente é uma certa hipocrisia Mas o presidente Volta a dizer Fez a coisa certa Está na mão do Congresso Se eventualmente O Congresso Não vetar A sanção do presidente Está tudo perfeito Volta a dizer Governo não é só Governo executivo Tem Congresso Tem Governo executivo E tem Judiciário A análise dos vetos No Congresso Nacional Está programada Para o dia 30 de setembro Na terça-feira O presidente Jair Bolsonaro Encerrou as discussões Sobre o Renda Brasil Eu já disse Há poucas semanas Que jamais Vou tirar dinheiro Dos pobres Para dar para os Paupergos Quem porventura Via propor Para mim Uma medida como essa Eu só posso Dar um cartão vermelho Para essa pessoa É gente Que não tem O mínimo de coração Não tem o mínimo De entendimento Como vive os aposentados No Brasil Já o ministro Paulo Guedes Em uma videoconferência Classificou o caso Como uma barulheira Disse que estão fazendo Conexões de pontos Que não estão conectados Segundo ele São feitas várias simulações E estudos Mas houve um tratamento Seletivo da informação Guedes negou Que o cartão vermelho Citado pelo presidente Fosse para ele Já que começou Uma notícia Que não é O que está na cabeça Politicamente do presidente Quer dizer Pegar dinheiro Do pobre Do deficiente Do idoso Para dar para o mais pobre ainda Ele falou Bom, se estão interpretando assim Então não tem isso Pronto, acabou Levantou um cartão vermelho O cartão vermelho Não foi para mim No entanto Bolsonaro Deu aval Para o senador Márcio Bittar Do MDB Retomar as tratativas Sobre um novo Programa social Pós pandemia O assunto foi comentado No programa 3 em 1 Um dia após informar A desistência Da criação do Reino Brasil O presidente Jair Bolsonaro Autorizou o senador Márcio Bittar A tentar aprovar O substituto Do Bolsa Família Bittar é o relator Do orçamento No Congresso Nacional O próprio senador Confirmou a conversa Com o presidente Em entrevista A Denise Campos De Toledo Aqui na Jovem Pan Ainda segundo ele A apresentação Do relatório Será na próxima Semana Reportagem do jornal Folha de São Paulo Informa que a medida Provisória que prorrogou O auxílio emergencial Mas diminuiu Os valores Das parcelas Para 300 reais Fará que até 6 milhões Dos atuais beneficiários Não recebam Integralmente A segunda rodada Do benefício A economia estimada Para o governo Será de 22,8 bilhões De reais No acumulado Até o final do ano Segundo técnicos Do Ministério Do Ministério Da Economia Como os pagamentos Serão feitos Até o fim De dezembro Não haverá Dispêndios Referentes A este ano Em 2021 Taís Oiyama Preparada? Vamos começar Então esta tarde? Preparada Paula As coisas mudam Rápido neste país Ontem mesmo A gente estava dizendo Que tinha acabado O Renda Brasil Então quer dizer Que não acabou O Renda Brasil Não está proibido Mais falar no Renda Brasil E nem é ponto final No Renda Brasil Então Bom, a gente já tinha Dito isso aqui ontem Que pouca gente Acreditou Que o presidente Bolsonaro Iria mesmo Abrir mão Desse programa social Que pode agora Ser chamado de outro nome Mas enfim Não deixa de ser Um programa social O que ele não quis Ontem foi ficar Com a pecha de malvado Com a pecha De que iria congelar Os valores recebidos Pelos aposentados Daí Porque ele deu Aquele pequeno pit E acabou com tudo E não se fala mais Nesse pronto Hoje Já teve esse recuo Então eu vou contar Pelo que disse A nossa Denise O senador Bittar O Renda Brasil Ou seja lá Como vai se chamar Esse novo programa Agora então Passa do âmbito Do Ministério da Economia Para o Congresso E lá A ideia de criar Um programa social Sempre foi bem vista E não só Pelos deputados Pelos senadores Governistas Mas também Pela oposição Não é uma ideia Rechaçada Muito pelo contrário É uma ideia Que tem receptividade E só ninguém sabe De onde vai sair o dinheiro Mas boa vontade Para aprovar Essa renda emergencial Principalmente Para quem está fora Do Bolsa Família Para esses invisíveis Que foram descobertos Pelo novo cadastro do governo Boa vontade Para isso Todo mundo tem Então Como a gente falou aqui Só falta descobrir De onde vai sair o dinheiro Porque a pergunta Continua a mesma Desde sempre Ela está E continua Sem resposta Então muita gente Está apostando Que nessa fase nova Do Congresso Esse dinheiro Vai sair de alguma coisa Que passa Pela desindexação Mas ué A desindexação Não foi justamente O que desagradou O presidente Bolsonaro Foi Foi Aí me respondeu Um desenvolvimentista Com assento no governo Ele falou assim Olha Se você sai dizendo Aí numa entrevista Foi uma referência Evidentemente Ao secretário Valdeir Se você sai dizendo Aí numa entrevista Que você vai cavar O dinheiro A custa Da aposentadoria Dos velhinhos Isso vai pegar bem Claro que não vai pegar bem Agora Se você diz Que você vai Cavar esse dinheiro Usando parte Do orçamento Indexando parte Do orçamento Para ajudar A minimizar A fome De 8 milhões De pessoas Que estão Aí sem ira nem beira Porque 8 milhões É a conta Que o governo Está fazendo agora O cálculo Dos tais invisíveis Que estão fora Do Bolsa Família Então me diz Essa fonte Se você diz Que vai pegar Esse dinheiro Indexando parte Do orçamento Para minimizar A fome De 8 milhões De pessoas Isso é bastante diferente Não é De fato Bastante diferente Então há grandes chances De ser algo por aí Que está sendo costurado agora Com a benção A aprovação E o apoio Dos desenvolvimentistas Do governo Ou seja Aquela turma Que está em guerra Aberta Sanguinária Com a turma Do ministro Paulo Guedes E bom Em termos eleitorais Para o presidente Bolsonaro Tanto faz Como tanto fez Isso vir do Ministério da Economia Como vir do Congresso Porque todo mundo Sabe que Tanto o mal Estar na economia Costuma ser atribuído Pela população Ao mandatário Quanto também O bem estar na economia Os louros vão Para o mesmo lugar Para o presidente Da república Muito bem Thaís Constantino Teremos ou não Teremos um novo Programa social Feito pelo governo federal Paulo, eu não sei dizer Mas está evidente Que existe uma tensão Que é muito natural Entre economia E política É muito fácil Você fazer Caridade Filantropia Com o bolso alheio Com o esforço Dos outros E é por isso Que o mecanismo De incentivos Na política Via de regra Leva A só aumentar Programas assistenciais Privilégios Cotas Tudo aquilo Que começa temporário Acaba virando permanente E vai aumentando E crescendo É justamente por isso Então nós temos Dessa vez na economia Um ministro muito sério Comprometido Com a sustentabilidade Do aspecto fiscal E segurando A chave do cofre É óbvio que isso vai Incomodar Classes políticas O presidente Na live Que ele fez Desabafou ali E parece de fato Que havia o debate Pessoas da equipe Econômica Dizem que O presidente Sabia Dos cálculos Que estavam sendo feitos E dos caminhos possíveis Mas que o secretário Valdery teria de fato Dado uma entrevista Aceitado Conceder uma entrevista Para explicar os pontos E isso não pegou nada bem Porque aí as manchetes São aquelas E aí o lado político Custa Então a gente tem que ser Realista aqui Eu lembro sempre Que o Gustavo Franco Que é um quadro técnico Um liberal Ele conseguiu fazer muito Pelo país Com plano real E tudo isso E em boa parte Tem sim Um aspecto de narrativa Você por exemplo Usar a expressão Responsabilidade fiscal É algo muito melhor Do que falar em austeridade Que passou a ser pecado Para alguns Então tem alguns Detalhes Que às vezes Fazem diferença Ainda mais Quando tem Uma boa parte da mídia Só querendo Causar intriga E até mesmo Derrubar ministros E de preferência O presidente Eles sabem disso Então Política Não existe vácuo Se o presidente Recuar E resolver Manter O programa Que era do PT É óbvio Que em primeiro lugar Isso vai deixar A turma da extrema esquerda Feliz O que mostra Que eles Torcem Por quanto pior Melhor Eles querem ver Os pobres No curto prazo Em situação pior Se isso For render Dividendos políticos Isso mostra bastante Até onde vai O humanismo Dessa turma Que adora Maduro Que até a ONU Reconhece Como um criminoso Da humanidade E o congresso Mesmo pode ocupar Esse espaço Agora de novo Eu volto a pensar Aqui Que esse é um populista Muito estranho Porque ele é um populista Tão obcecado Com 2022 E só pensa nisso Está em campanha eterna Que ele entrega Obras de governos Anteriores Antes de completar Metade do seu mandato E que pelo visto Não se preocupa Em ou manter Também o programa Assistencial Com o nome do governo Anterior Ou vai fazer Qualquer tipo De mudança Via o debate No congresso Né Então É um fascista Autoritário Populista Muito estranho Esse Então volta Aquela história Se o Bolsonaro Vai e cria Bate no peito Cria o programa E dane-se de onde Vem o dinheiro E tudo E ele faz que nem Assim tipo o Dilma Aí o pessoal Vai virar e falar Está vendo Populista Autoritário Nem Faz a coisa Passar pelo legislativo Não quer articular Não quer diálogo Não quer nada Aí se ele desiste De dar o nome dele Se ele permite O protagonismo do congresso Se a coisa vai ter que passar Por aqueles que foram eleitos Pelo povo Aí ele também É populista Autoritário E só pensa em 2022 De novo É complicado Qualquer coisa que aconteça Nesse governo Para certa turma Da imprensa Cara Ele perde Coroa A turma ganha São os mesmos jornalistas Que a gente está vendo hoje Parece até uma coisa coordenada Tipo de gado Ou então Vassalos do PCC Elogiando a China Nessa pandemia Eu já vi pelo menos Um da Folha E um do Globo Elogiando bastante A postura da ditadura chinesa Em relação a pandemia Então é isso O presidente Que precisa passar Pelo congresso Mudanças Num programa Assistencial É o tal Fascista Autoritário Populista Já a ditadura chinesa É que deve ser O grande ícone Realmente Do mundo livre Josias Você O presidente Bolsonaro Criou uma armadilha Para si mesmo Ele fez isso Quando Propagandou A criação De um programa De renda mínima Antes de providenciar A fonte de financiamento Mal comparando Foi como se o presidente Iniciasse a construção De um novo Bolsa Família Pelo telhado Fantasiando Que seria possível Produzir A mágica De manter A cobertura Flutuando Sem paredes Sem alicerces Que a sustentasse Chega um momento Em que a verdade Orçamentária Se impõe Nessa hora A conveniência política Ela é confrontada Com a lógica fiscal A gestão Do presidente Bolsonaro Está vivendo Esse difícil Momento De transição Entre uma temporada De gastos Froxos Da emergência sanitária E a retomada Da política De cintos apertados Nem as almas Mais ingênuas Imaginaram Que um presidente Que viu A sua popularidade Subir com o efeito Do socorro Aos brasileiros Pobres Chegaria até o Natal Sem articular A criação De um substituto Qualquer Para o auxílio emergencial Um dia Depois de decretar A morte Do Renda Brasil O presidente Autoriza O relator Do orçamento Do orçamento Da união De 2021 O senador Márcio Bittar A providenciar Um novo Bolsa Família Arranjar um espaço No orçamento Para acomodar Esse programa Como o nome Indica O auxílio emergencial É decorre De uma emergência O Brasil Teve de fazer Gastos extraordinários Para acudir Pessoas Cuja vulnerabilidade Foi acentuada Pela pandemia Essa despesa Extra Foi financiada Pelo público Um ajuste De contas Além de desejável É inevitável Eternizar Essa emergência Sem Definir O fundo Seria como Reconhecer Que o maior déficit Não está Nas arcas Do tesouro Mas entre As orelhas Dos governantes O governo Começou A desmamar Os brasileiros Que recebem O vale-corona Ele fez isso Quando reduziu Essas últimas parcelas Do socorro De 600 reais Para 300 reais Acentuou o movimento Ao impor Regras mais restritivas Devem excluir Até 6 milhões De pessoas Do rol de beneficiários Desses que receberão Até dezembro Resta agora saber Se será possível Incluir O Bolsonaro Nesse desmame A emergência social Brasileira É grande Uma política social Bem estruturada Ela será sempre Bem-vinda Mas até aqui O que se viu Foi um presidente Tentando desenvolver Em cima do joelho Uma gambiarra eleitoral Nesse tipo De construção Não há muito espaço Para arquitetos Desmazelados Improvisados Desse tipo Que diante de um problema No projeto Diz ali Ah bota Vamos tocar Depois se der problema A gente põe uma planta Para disfarçar Não tem disfarce possível O estado está quebrado Se é para fazer Um novo programa Ótimo que se faça É preciso dizer Claramente De onde vem o dinheiro Até agora O presidente está dizendo Daqui não vem Dali não vem Aqui eu não autorizo É preciso que ele diga Que é preciso que ele autorize Alguma coisa Que seja compatível Com os ditames Com a política Do seu ministério da economia Também na quinta O ministro Marco Aurélio Mello Do Supremo Tribunal Federal Suspendeu o inquérito Sobre a suposta Interferência de Bolsonaro Na Polícia Federal Marco Aurélio decidiu Levar ao plenário A decisão Sobre o depoimento Do presidente da República No caso O tema foi discutido Em Os Pingos nos Is O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello Suspendeu nesta quinta-feira A tramitação do inquérito Que avalia se o presidente Jair Bolsonaro Tentou interferir Na Polícia Federal Marco Aurélio decidiu também Que caberá ao plenário Do STF Definir se Bolsonaro Pode enviar depoimento Por escrito Ou se preferir Escolher o melhor dia Para ser ouvido A data do julgamento Será definida Pelo presidente do STF Ministro Luiz Fux Até a decisão Do plenário O inquérito Fica paralisado E o depoimento Suspenso Mais cedo A repórter da Jovem Pan Luciana Verdolim Conversou com o ministro Marco Aurélio Mello Que falou sobre essa decisão Vamos ouvir Como eu não sou adepto Da autofagia Não caçarei Seria caçação Com secidilha O ato do meu colega Com o qual ombreio Mas levarei Congelarei tudo E levarei ao plenário A investigação Aberta em maio Tem como base Acusações Do ex-ministro Da justiça Sérgio Moro Bolsonaro Nega a ingerência Na PF A polícia pediu Ao STF Mais 30 dias Para concluir A apuração do caso Bolsonaro disse Hoje pela manhã Que não está pedindo Nenhum privilégio No recurso Que a Advocacia-Geral Da União Apresentou ao STF Para que ele possa Prestar por escrito O depoimento Nesse inquérito Começa essa com vocês Zé Maria Explica pra gente Como fica então Esse processo Contra o presidente Bolsonaro A partir dessa decisão Do ministro Marco Aurélio Acertada a decisão De eles é Pois é Uma confusão E nem é um processo Isso aí é um inquérito Né Vou começar lá Do início É como diz A Alice No País Das Maravilhas Né Que diz o seguinte Você começa do início Vai até o fim E pare É o que eu tento Perseguir nos meus textos Viu Olha É o seguinte É Saindo Atirando do governo O ex-ministro Da justiça E segurança Sérgio Moro Sugeriu Indicou Ele não Fez uma denúncia De que o presidente Jair Bolsonaro Tentou Tentou interferir Na superintendência Da polícia federal Do Rio de Janeiro Para proteger a família E isso gerou Um inquérito Que se trata De uma acusação Contra o presidente Presidente da república Essa é a realidade Este é um inquérito Que ainda Não é processo Até Até então Os presidentes Da república Não podem Não podem ser processados Sem autorização Do congresso nacional O constituinte Quis de tal forma Proteger o mandatário Da união Presidente da república Que crimes cometidos Antes da posse Não podem ser abertos De maneira nenhuma Nem com autorização Do congresso nacional O presidente Ganha uma espécie De imunidade Esta imunidade Ela não é Do presidente Da pessoa Do presidente Jair Bolsonaro Mas sim Da instituição Presidência da república Então era assim E mais recentemente No governo Do ex-presidente Michel Temer O supremo Entendeu Que tá Nós não podemos Processar Mas podemos Investigar Olha Que volta Na constituição E que interpretação Esquisita Como é que você não pode Processar E pode investigar Se a própria Constituição Diz que atos Anteriores ao mandato Tem que ser congelado Tem que ser arquivado Até quando o presidente Sai do cargo Então veja que confusão E aí esse inquérito Continua É evidente Que o presidente Jair Bolsonaro Não interferiu Por isso ele reclamava Inclusive que não tinha Absolutamente Nenhum contato Na polícia federal Se houve intervenção Foi do ministro O ministro Sérgio Moro É que conversava Com o diretor Da polícia federal Não o presidente Jair Bolsonaro Pois bem Esse inquérito Vem Repito Inquérito E o ministro Celso de Mello A pedido Da polícia federal Deu uma canetada Lá de que O depoimento Do presidente Tem que ser presencial É uma novidade Os depoimentos Dos presidentes São por escrito Como foi no caso Do Michel Temer Michel Temer Prestou o depoimento Por escrito Respondeu A 82 perguntas Um questionário E a polícia Diz o seguinte Que na investigação O depoimento presencial É bem melhor Porque de acordo Com a primeira pergunta Você faz a segunda É evidente Mas espera lá É o presidente Da república E o Celso de Mello Deu a canetada E saiu Em licença Saúde E isso Ficou no ar E agora não A advocacia Geral da União Apelou Ao Supremo Tribunal Federal O relator Ao ministro Marco Aurélio Que decidiu Imediatamente Suspender O inquérito O inquérito Está suspenso E quando o inquérito Está suspenso Os prazos Também Ficam suspensos Até que o ministro Luiz Fux Leve o assunto Ao plenário E aí fica de forma Mais ampla Não o presidente Jair Bolsonaro O presidente Da república Como instituição Pode e deve Prestar depoimento Presencial Aí ele não vai Fazer outra coisa Porque várias pessoas Vão colocar lá Quer atrasar o processo? Coloca lá Testemunha O presidente Da república Até ele responder E tal Agenda cheia Demora Atrasa Então esta É a realidade Veja que ponto Não é o Supremo Ainda que decidiu Isso Foi o ministro Celso de Mello Agora vou antecipar Aqui Está dividido Aqui o processo Alguns acham Que os ministros Em deferência Ao decano Da corte Em deferência Em homenagem Vão manter A decisão Do Celso de Mello Ou seja Depoimento Presencial E outros Entendem que não Que o plenário Do Supremo Vai definir O que já foi Feito O depoimento Por escrito Do presidente Diante de um inquérito Bobo desse Que não vai dar Em nada Diga Fiusa A gente tem Então Duas correntes Dentro do STF Uma corrente É a do ministro Celso de Mello Que é a corrente Dominante Na corte E que consiste Na seguinte Plataforma Provocar O presidente Da república É o que eles fazem 24 horas por dia Desde 1º de janeiro De 2019 Na cerimônia De diplomação A Rosa Weber Já fez lá Umas panfletagem Umas alusões Pictóricas A regimes Ditatoriais Os brados Pela democracia Uma coisa assim Que a gente já sabia O que que vinha E não deu outra De lá pra cá Foi Carmen Lúcia Dizendo que é desgoverno Esse inquérito Do fim do mundo Que aí eu vou passar Pro Marco Aurélio Mas O inquérito Do fim do mundo Lá com o Toffoli E o Moraes Tentando provocar Mais uma vez Aliados do presidente Ao arrepio da lei Né Com Exorbitâncias Das suas funções Prisão de jornalistas Sem provas Né Então Essa é a doutrina Essa é a linha Dominante De estratégia Do Supremo Tribunal Federal É fazer política Contra o governo E esse inquérito Evidentemente Quer dizer Essa Essa autorização Essa decisão Do Celso de Mello Como já explicou O Zé Maria De chamar O presidente Né Para fazer um depoimento Pessoal É mais uma provocação Pelo simples fato Que o Zé também já explicou Que é perfeitamente possível Ele apresentar Suas alegações Mas por escrito Como aconteceu Com o ex-presidente Temer O que acontece O Marco Aurélio Mello Que já demarcou Também Eu acho que nesse aspecto Com bastante categoria Com bastante Sutileza até Já demarcou Que não concorda Com essa linha De política provocativa Da corte Ao dizer Duas coisas Em primeiro lugar Fazer a crítica Que felizmente Né A gente não O STF Não caiu no vexame Completo Porque O Marco Aurélio Fez a crítica Devida Ao inquérito Das fake news Chamando de inquérito Do fim do mundo Já tem até livro Sobre isso Mostrando O Frank Stein Que é esse inquérito Mostrando Realmente O emblema De autoritaria Autoritarismo Que vai ficar Na história Com esse inquérito Das fake news Isso não há Escapatória Né Esse inquérito É um emblema De autoritarismo Que já está inscrito Na história O que o STF Tem que fazer agora É se livrar disso É Sair disso Inclusive já foi A procuradoria Já voltou A gente vai falar Mais disso aqui No programa Provocações Né E o Marco Aurélio Disse isso E o Marco Aurélio Também deu Uma entrevista Falando que é importante Que o presidente Da república Eleito democraticamente Fique à vontade Para governar Pelo menos Não constrangido Por nenhum Dos outros poderes Né Então aí ele fez De novo A demarcação Das funções Reais do STF Que agora Vão ficar Quer dizer Agora O pleno Já sob a presidência Do Luiz Fux Que também Deu uma declaração Nessa linha Reduzir esse Mal protagonismo Como ele definiu Do STF Nas polêmicas E etc Vai ter a oportunidade Na verdade Para todos nós Vai ser Aí um teste Essa decisão Quer dizer Se o STF Tiver resolvido Começar a tomar juízo Né Com a concordância Com a redundância Proposital Que eu estou fazendo aqui Ele evidentemente Que vai dispensar O presidente Do depoimento Ao vivo Né Presencial Como se diz Hoje em dia Se ele não fizer isso Ele vai estar Assinando embaixo Ele vai estar De alguma maneira Desafiando A sua nova presidência Do Fux Pelo que eu entendi Do que o Fux Declarou até aqui E vai estar dizendo Olha nós vamos continuar Aqui a provocar O presidente E No caso Né A gasolina Para a provocação Veio do ex-ministro Sérgio Moro Que de fato Montou Uma tese Montou uma tese Para justificar A sua saída Do governo De forma Pirotécnica É com uma acusação Muito grave Que vindo de quem Veio Com o símbolo Todo o legado Do Sérgio Moro Valioso Para o país Aquela crítica Poderia ter derrubado O governo A gente não pode Esquecer disso E o Sérgio Moro Sabe disso Ele fez aquilo Sabendo o que ele Estava fazendo Então aquilo seria Uma bomba atômica O Sérgio Moro Declarando a suspeição Do presidente da república Ou seja O Sérgio Moro Símbolo do combate A corrupção Evidentemente Com isso Empurrando Para o presidente Suspeita De pelo menos Conivência Com a corrupção Isso foi a tese Que o Sérgio Moro Criou Essa tese Já se enfraqueceu Enormemente Por conta Da falta De evidências De que houve De fato Né Essa Essa Esse Desvirtuamento Institucional Por parte Do presidente Da república E se o STF Resolver Manter A linha De provocação Ao presidente Ele vai lá Ele vai depor E vai fazer Mais uma vez Do limão Uma limonada Porque o circo Que o Moro Imaginou montar Para enfraquecer Ou talvez Derrubar o presidente Aparentemente Já saiu Pela culatra Oceana Olha Vitor A gente sempre Fala aqui Da preocupação Que Todos nós Não só aqui Mas eu acho Que a sociedade Como um todo Já demonstra Que a maior Instabilidade Hoje no Brasil Acho que não é Nem a instabilidade Econômica Mais A gente fica Discutindo Obviamente Com razão O preço do arroz O preço disso O preço daquilo Mas acho que Hoje A maior instabilidade No Brasil É a instabilidade Jurídica Infelizmente Nós temos Ali no STF Na corte mais alta Do Brasil Nós temos Onze Constituições Então isso Traz uma instabilidade Jurídica Muito grande Porque a gente Não sabe Qual a constituição Que estará em vigor Dependendo ali Do ministro Que Que estiver Tocando Algum inquérito Algum processo E Como o Fiúza Muito bem colocou E eu Tinha anotado Aqui para falar Também Desde o primeiro Dia do governo Bolsonaro A gente vê Uma clara Perseguição Não apenas Ao presidente Jair Bolsonaro Mas ao executivo O judiciário Tentando aí Colocar alguns dedos No poder executivo Que isso Mostra Exatamente isso Que eu estava falando Essa instabilidade Jurídica O STF Ele poderia Tranquilamente Conforme já Autorizado Pela corte Receber Essa Declaração Esse depoimento Do presidente Jair Bolsonaro Por escrito E Esquecer As deferências Ao decano Da corte Aos editores Da corte E colocar Um pouco Se preocupar Um pouco Também Com a animosidade Social Que Esses movimentos Políticos Da corte suprema Eles trazem Para o Brasil A gente precisa Ter um pouco De paz Vitor Ter um pouco De tranquilidade Para passar As reformas Necessárias Passamos a reforma Da previdência Numa guerra Mediática Com o governo Membros do governo E cidadãos Desmentindo Uma série De mentiras Colocadas na mídia Aí agora Temos a reforma Tributária A reforma Administrativa A reforma Política Que é muito Importante E eu acho Que o papel Da corte Nesse momento Nos próximos Dois anos Até a eleição Do próximo Presidente É tentar Acalmar E deixar Que o país Coloque Óleo Nas engrenagens Que aí Há tanto tempo Durante o governo Petista Estavam ali Enferrujadas Com tanta corrupção E deixar O governo Trabalhar Um pouco Em paz E não Colocar Deixar Cada Macaco No seu galho O executivo Executar O legislativo Fazer as leis E a gente vê Exatamente o judiciário Tentando fazer leis A gente vê O judiciário Tentando Executar Medidas Que são Prerrogativas Do governo Do presidente Como por exemplo Nomear Ali O diretor Da polícia Federal Então eu acho Que os ministros Da nossa corte Deviam colocar Um pouco As mãos Na consciência E entender Que o que eles Fazem Traz mais Animosidade Para um campo Que já está Muito minado Nessa disputa Política No Brasil Ainda durante a semana A comissão especial Da Alerja Aprovou o parecer Pela continuidade Do processo De impeachment De Wilson Witzel O relatório Da comissão Processante Que sugere O afastamento Do impeachment Do governador Já afastado Pelo judiciário Wilson Witzel Foi aprovado Por unanimidade Nesta quinta-feira Aqui na Alerja Witzel É acusado De crime De responsabilidade Por conta De fraudes Ilegalidade E irregularidade Envolvendo compras E contratações Para a pandemia De covid-19 Essa comissão Processante É formada Por 25 deputados Um deles Não pôde votar Está com covid Muito doente Os outros 23 Referendaram O relatório Do deputado Rodrigo Bacelar Do solidariedade Relator Da investigação Também favorável Ao afastamento Do governador Do estado Wilson Witzel Para o deputado Renan Ferreirinha Do PSB As provas São muito Fortes Robustas E contundentes E provavelmente Witzel Vai ser Efetivamente Afastado Na semana que vem Quando o plenário Da casa Se reúne Para Votar O desligamento De Wilson Witzel No comando Do estado Do Rio de Janeiro Para que isso Efetivamente aconteça São necessários Dois terços Dos votos Dos 70 deputados Da casa E há elementos Que vão desde Da gestão Extremamente precária E criminosa Da saúde Durante a pandemia Da requalificação Da UNI Do limite constitucional Que não foi respeitado Também Na saúde Na educação Ou seja É elementos Muito fortes Que tornam realmente Muito improvável Que o governador Lúcio Witzel Possa explicar E convencer Algum deputado Dessa casa Na prática O afastamento De Witzel Via legislativa Que vai ser consumado Na semana que vem Não muda nada Por aqui Uma vez Que o governador Já foi desligado De suas funções Na virada de agosto Para setembro Por determinação Monocrática Do ministro do STJ Benedito Gonçalves Depois Essa decisão Foi ratificada Pela corte especial Do superior tribunal De justiça Quem está À frente do palácio Guanabara Há alguns dias É o vice-governador Cláudio Castro Contra ele Também pairam Dúvidas Denúncias E acusações Que remetem À época Em que Castro Era vereador Dos anos de 2017 E 2018 E vice-governador No ano De 2019 O governador Afastado Wilson Witzel Disse que recebeu Com respeito E tranquilidade A decisão Da comissão Processante Da Lerge Nesta quinta-feira E adiantou Que estará No plenário Da casa Na semana que vem Para De viva voz Presencialmente Fazer A própria Defesa Witzel Terminou o comunicado Dizendo que tem Confiança Em Um julgamento Justo O processo De impeachment De Witzel Foi publicado Na sexta-feira No diário Oficial Da Lerge Você acompanhou Aqui a Semana Da Pan O resumo De tudo O que foi Destaque Em nossa Programação Para mais Informações Acesse JP.com.br Um grande abraço E até semana Que vem Semana Da Pan Tudo O que foi Destaque Em nossa Programação CO einem Destaque Teias Destaque Agora Em nossa Dec兒 Constítulo Código Destaque Obrigado.